Deflagrou hoje a operação chamada Segue o Baile e a Festa Continua. Os alvos são grupos especializados em fraudes na Previdência Social aqui em Santa Catarina e em outros estados. A operação Segue o Baile e a Festa Continua foi deflagrada com o objetivo de desarticular três organizações criminosas. Esses grupos já vinham cometendo esse tipo de crime, principalmente em Santa Catarina e nos estados do Paraná e Pernambuco, de acordo com a Polícia Federal. O próximo passo agora no âmbito do INSS é efetuar o bloqueio cautelar desses benefícios, o bloqueio que deve ser então cessado, com isso cessado os pagamentos indevidos que estão sendo feitos. Cerca de 160 policiais federais cumprem 40 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão, 7 preventivas e 8 temporárias. 12 mandados são da região de Itajaí. Desses, 8 já foram cumpridos nas cidades catarinenses de Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí e nas cidades paranaenses Curitiba, Maringá e Fazenda Grande, além de Petrolina em Pernambuco. Os integrantes desses três grupos se conhecem, eles não atuam em conjunto, mas sabem que também estão fazendo esse tipo de fraude. A investigação continua, vai ser apurada a responsabilidade de cada um e eventual a participação de outros agentes nesses crimes. A Força-Tarefa é uma ação conjunta entre Polícia Federal e Inteligência Previdenciária que deu continuidade à operação Segue o Baile, deflagrada em novembro de 2021. De acordo com a investigação, os grupos utilizavam documentos falsos para comprovar vínculos de dependência inexistentes com segurados falecidos e reativavam, de forma irregular, benefícios suspensos. Para isso, faziam uso indevido de matrículas e senhas de servidores do INSS, passando a inserir os nomes de membros da organização como novos titulares. 25 benefícios foram reativados em 2022, em média cada um no valor de R$ 5 mil. No total, incluindo os retroativos, o prejuízo chega a R$ 4,5 milhões aos cofres da Previdência Social.